Dará entrada no pátio de formaturas a tropa do comando, da companhia de comando do primeiro grupamento de engenharia e da base administrativa da guarnição de João Pessoa, cantando a canção do expedicionário de autoria de Guilherme de Almeida e de Espartaco Rosa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 de autoria do coronel William da Rocha e William Simão da Rocha e a canção Vibra de Heróis de autoria de Teófilo de Barros Filho e de Guerra Peixe e desfilará em continência ao chefe do Estado-Maior do primeiro grupamento de engenharia ao som do dobrado Aviação Embarcada de autoria de João Nascimento. Música A coragem, lealdade e confiança ao irmão, a mão, a amiga estendida fusão de raça, as cortes e sementes em Guararapes pujantes surgiu presença nacional do continente é a força terrestre no Brasil é a força terrestre no Brasil referente a ódio e a disciplina o exército constrói a sua história suas armas, ciência e doctrina seu passado de luz e glória de Caxias ao estrelar cruzeiro o sábio honrado portando a missão o povo bom, a lei é de alfaneiro dentro do rio, a peixe no coração fusão de raça, as cortes e sementes em Guararapes pujantes surgiu presença nacional do continente é a força terrestre no Brasil é a força terrestre no Brasil na parte a querida por envolvida feliz na paz ou na guerra defende a terra contra o ferido com o ânimo forte se do vestígio tem mesmo a morte a ponta se lava confira com o herói chefe de Estado-Maior o primeiro grupamento de engenharia convida os recebidos presentes que às vezes entregarem o cantor e o próprio desfile à frente da tropa à retaguarda da banda de música e marcharem no pátio de formatura Rodrigo Otávio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL